É lamentável a forma como a fazenda está bloqueando os recursos e na verdade não é nem a repasse de recursos, são recursos que a universidade gera. Vou dar um exemplo, o estudante, todos que fazem o almoço e o jantar no restaurante universitário pagam, o estudante paga, o agente universitário paga, inclusive quem é da comunidade externa. E esse recurso entra na conta da universidade, ninguém na universidade pode receber recurso por fora. E é esse recurso que não está sendo autorizado a utilizar por manobras contábeis da Secretaria da Fazenda. Esse é um exemplo, mas outros exemplos, é recurso que entra via Ministério da Saúde, por exemplo, para a aquisição de todo o material de consumo que é feito no LEPA, que é o laboratório do tratamento de medula, ou seja, todo o recurso que a universidade gera não está sendo autorizado para que a gente faça aquisição dos materiais. Então isso leva a uma crise violenta e pode implicar a paralisação da universidade em breve. Até material de limpeza, materiais sanitários, nós não podemos solicitar que as empresas nos entregue. Por quê? A UEM não faz compras nem faz licitação se ela não tem o recurso. Então o recurso que entra é do serviço que ela presta, e esse recurso, quando nós fazemos uma licitação, nós temos esse recurso disponível, que as empresas entregam os produtos e recebem. Então agora o que vai acontecer? Nós não podemos sequer solicitar a entrega de alimentos para manter o RU funcionando, porque nós não temos autorização para usar o dinheiro que é dos alunos para poder fazer o pagamento. E aí outra coisa que foi feita, e sim a da fonte do Tesouro do Estado, que é lei, os indígenas têm uma lei que garante as bolsas para que eles estudem aqui na universidade. E aí ontem esse recurso foi também contingenciado. Já está na hora de fazer o pagamento das bolsas. E nós não temos como fazer esse pagamento porque está tudo bloqueado. E esse bloqueio, professor, por conta do governo do Estado não aceitar negociar a questão da autonomia das universidades? Nós estamos entendendo isso como uma retaliação da fazenda. Não sei até que ponto o governador está ciente do que está acontecendo, porque é tão grave a situação que eu imagino que ele devesse saber, que pode implicar na paralisação da universidade e um prejuízo enorme ao erário, inclusive, porque a universidade tem um custo alto para a sociedade, mas ela tem que funcionar e um prejuízo também para os estudantes, para toda a atividade que é feita na universidade. Agora, nós estamos entendendo que isso foi escrito, foi dito pela fazenda, que é em razão da entrega de documentos para a entrada em Meta 4. Veja, nós temos uma decisão judicial de mais de 20 anos que garante a UEM a sua autonomia de gestão de pessoas. E é essa decisão que está sendo descumprida pelo Estado. Aí é por todo mundo. É a fazenda, é o governador, é todo mundo. E decisão judicial não se questiona, a decisão judicial se cumpre. E eu tenho até falado, o Meta 4 é uma ingerência à autonomia da universidade e que pode levar a universidade a um futuro perigoso de qualidade e de gestão de pessoas. E digo mais, talvez as pessoas não estejam cientes, mas o Brasil e a Índia são os dois países no mundo que mais desenvolvem software. Nós temos em Maringá grandes empresas, empresas com mais de 300 funcionários, inclusive de ex-alunos da UEM, que são empresas referências no mundo. Então, por que nós temos que nos submeter a uma empresa estrangeira para controlar a folha de pagamento da universidade? Como o Estado hoje, se é uma decisão do Estado, isso não é papel meu como reitor dizer o que o Estado deve fazer. Ele deve pensar. Ele deveria solicitar as universidades a desenvolver esses sistemas, porque nós temos competência para isso. E gente capacitada. Pode entrar no site da UEM hoje, olha o site da transparência, que está operando nos últimos dois meses já, o novo site. Ele é muito bom e foi desenvolvido de graça por nossos servidores da universidade. Então, por que nós vamos comprar uma caixa preta para gerir o nosso, justamente, sistema de pagamento? Eu digo que quem compra a caixa preta acaba colhendo no futuro ferrugem, não é? A universidade precisa desenvolver as coisas, precisa ter competência e conhecimento. E nós temos competência para fazer esse sistema. Tanto é que o sistema hoje da folha de pagamento da universidade foi desenvolvido aqui. Nossos salários e todos os servidores da universidade estão lá no portal do Transparente do Estado. O sistema é migrado automaticamente por algo que foi feito na universidade sem custo adicional. E você tem o outro lado da moeda. Nós estamos em uma universidade, nós precisamos estar na fronteira do conhecimento. Então, nossos profissionais, eles têm capacidade de fazer, inclusive, de atualizar as tecnologias. Quando você compra uma caixa preta, daqui a alguns meses vai ter que contratar uma outra empresa para atualizar. É o que aconteceu com algumas situações do passado da UEM. E na nossa gestão nós bloqueamos isso. Nós não compramos mais pacote fechado. Porque a universidade é muito dinâmica e ela tem capacidade de desenvolver. Nós temos curso de informática, de ciência da computação, temos programa de pós-graduação, temos alunos da universidade trabalhando dentro dos nossos sistemas, que funcionam, inclusive, com o campo de estágio. Porque é que nós vamos importar e o Estado pagar um sistema que ele deveria, na verdade, usar esse recurso para comprar o sistema e nos repassar como custeio. Porque o custeio que o Estado repassa para a universidade ou sequer cobre a conta de energia e água. Então, esse recurso poderia ser muito melhor aplicado com relação àquilo que é a gestão da universidade. E, além disso, nós temos uma coisa adicional em Maringá, que foi uma criação da cidade, que é modelo para o Brasil, que é o Observatório Social, que fiscaliza todas as nossas ações de compras e licitações. E nós estamos, assim, abismados da decisão que foi tomada. Acho que o secretário de Ciência e Tecnologia precisa se manifestar. Ele é o responsável, é o nosso interlocutor perante ao Estado. As três maiores universidades que estão sendo afetadas, não é, do Estado, em termos de orçamento. Mas nós vamos continuar conversando e espero que o Estado, que o governador interfira nisso e reverta essa situação. Qual é o valor desse corte para a Universidade Estadual de Maringá? Qual o valor, o montante que está sendo bloqueado? O da UEM, hoje, o recurso próprio são 18 milhões de reais, só de recurso próprio. E mais 800 mil reais que foi contingenciado, que é o recurso da Fonte 100, que é do Tesouro, que eu falei que parte desse recurso é para o pagamento das bolsas dos indígenas.